Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, olha só, daqueles 11 joguinhos de tapetes, eu comecei a fazer hoje, foi ontem que eu mostrei para vocês, aí hoje eu já comecei, estou aqui com o meu primeiro parzinho, esse parzinho aqui e o próximo que eu estou fazendo aqui, estou fazendo dois pares ao mesmo tempo, então eu vou fazer, eu vou começar fazendo esse modelinho aqui, esse espiral, aí depois os outros eu vou vendo, é claro que vai ter mais, só que eu também quero fazer outros modelinhos, até porque enjoa ficar também só no mesmo modelo, aí eu vou fazer esse aqui gente, de melancia, sabe aquele modelinho melancia, aí eu tenho aqui branco, ó, preciso comprar branco, eu estou sem branco, tenho aqui a cor melancia, ou goiaba, que são iguais, né, da Euro Roma, gente, e verde que eu não tenho, eu não tenho um verde diferente, gente, eu tenho esse verde, da rainha, e tenho esse verde aqui, ó, da Euro Roma, eu tenho lá mais, mais um verde, mas eu não quero usar aquele verde, então, eu vou fazer assim, ó, os dois pares aqui, vai ser de melancia, então um eu vou usar esse verde, agora eu estou pensando, gente, se eu uso os dois, eu faço assim, um par com esse verde, e o outro par com aquele outro verde, ou se eu faço os dois com aquele verde ali, que aquele ali dá para fazer os dois pares, os dois pares, entendeu? Eu estou na dúvida, acho que primeiro eu vou usar o de lá e vou ver como que fica, então, aqui, ó, já estou aqui com, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove fileirinhas, agora eu vou passar uma fileira goiaba, deixa eu pegar aqui, peraí, É, ó, isso aqui eu estou usando uma bola daquele, daquele barbante, daqueles coloridos, sabe? Do, é, pires, ia falar bandeirantes, mas é pires, então, essa bola do pires eu estava usando, agora eu vou usar aqui uma fileira de goiaba, vamos ver, eu vou passar, Acho que vai ficar legal, gente, É uma fileira só, não, duas fileiras de goiaba, uma branca e o resto é verde, tá? Duas fileirinhas de goiaba, então, vou pegar aqui, em qualquer lugar, Não sei se eu faço duas carreiras fechadas, E agora, hein, gente? É, acho que eu vou fazer duas carreiras fechadas. Eu preciso comprar essa cor, gente, Quero comprar, e vários tons de verde, que eu estou sem verde. Ó, eu vou, ó lá, eu vou passar essa fileira toda, nos dois, e eu volto aqui, tá? Porque a produção, ó, já está ficando lindo, olha isso, gente. Minha nossa, vai ficar lindo. E aquele verde, ele não vai ficar feio, gente, vai ficar bonito também. Só que eu estou com... Eu estou, assim, eu estou com dúvida, sabe? Se eu faço os dois, como eu já, como eu falei para vocês, entendeu? Vou fazer um daquele ali, do militar, da Euro Roma, E depois eu vejo se eu faço o outro pazinho também. Porque daí ficaria diferente, né, gente? Se eu fizesse com o outro, com o da Rainha, né? Ficaria um bicoinho diferente do outro. Entendeu? Mas vamos ver, né? Eu vou passar aqui minhas duas fileiras, E eu volto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vim mostrar o tapete, como que ficou. Hoje já é outro dia, tá? Um dia depois, eu já finalizei aqui o meu trabalho. E ficou assim, gente, olha. Estava dobrado aqui, aí eu estou acalmando ele aqui. Aqui ainda vou arrematar, ó. Gente, deixa eu falar para vocês. Olha como que ficou lindo, né, gente? A outra, tá vendo? Certinho. Olha lá. Aí, gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu fui colocar... Eu comecei colocando esse bico aqui, gente, ó. Colocando esse bico. Só que eu achei que ficou muito pesado. Muito escuro. Aí, eu coloquei esse daqui, que é da rainha. Esse aqui é da rainha. Esse aqui, ó. Coloquei esse. Só que hoje, gente, eu vou usar esse. Porque eu não tenho... Eu queria colocar um verde diferente. Só que eu não tenho, gente. E eu não vou comprar. Então, não vou comprar não agora. Porque tudo... Esse aqui é... Verde água. Verde água da rainha. É bem diferente, né, gente? As marcas, elas... Os tons se diferenciam conforme a marca. Ó. Tá vendo? Ele é da rainha. Barbante 8. Barbante muito bom, viu, gente? Barbante muito bom. O tex desse é 12,75. Esse aqui é da Euro Roma. Então, amores. Eu... No início, eu não gostei. Mas depois... Eu... Depois eu me apaixonei, sabe? Eu amei. Ficou lindo esse... Esse... Esse pazinho. Logo de início, você acha até estranho, né? Porque a gente quer pôr um... Quer pôr um verde diferente. Tipo um verde musgo e tal. Mas depois que você... Se acostuma... Ele fica... Ele é lindo. Ele é muito bonito, esse verde. E é isso, gente. Aqui, ó, gente, tem 15 carreiras. Vamos conferir aqui. Eu achei que ele ficou um tamanho bem bom. Grandão. Vamos ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu já conversei com vocês sobre isso. Eu pretendo deixar os meus tapetinhos todos com 15. Com 15 carreiras. Porque, gente, é um tamanho perfeito. Olha o tamanho desse... Desse... Deixa eu pegar uma fita métrica pra mim poder medir aqui. Ó, gente. Ficou com 50. Peraí. Deixa eu olhar aqui direitinho pra não errar. 53... Por 63. 53 por 63. Com o tamanho perfeito, viu? Fui lá dentro pegar uma fita métrica e não achei, gente. Porque lembra que eu tô costurando? Tá nas caixas das coisas da costura. Ai, meu misericórdia, gente. É muito complicado. Não vejo a hora de fazer meu TLE pra deixar tudo. Cada coisa no seu cantinho. Tudo bonitinho. Tudo organizado. Porque eu detesto procurar uma coisa e não encontrar, sabe? Isso não é bom. Mas, em breve, com a fé em Deus... Agora a gente vai pesar aqui pra ver quanto que deu. Não quer assistir, meu amor? Não quero. Peraí. A minha balança tá dando tchutchu aqui, gente. Não vai dar tchutchu não, balança. Não tô afim de gastar com balança, não, viu? Bom, é a balança aqui da vovó que não tá obedecendo aqui. E ela vai ficar de cartigo. Eu tô falando... A balança, menina. Eu tô falando da balança da vovó. A vovó vai colocar a balança de cartigo. Ó, gente. Deu 717. 717. Ela tá pensando que eu falei... Vê se pode, gente. Uma coisa dessa. Peraí. Então, gente. 717. Eu expliquei pra ela que eu tava falando com a balança e não com ela. 717. Achei bem pesado, hein? Mas ele é fio 8, né, gente? E ele ficou um tamanho bom. Então, eu vou fazer todos os outros assim. Tá bom, gente? E... Então, é isso, gente. Esse daqui... Vocês sabem que eu tô fazendo uma produção aí de 11 joguinhos, né? Esse aqui é o primeiro. E eu tô apaixonada, gente. Agora, hoje, eu já vou começar a pegar firme no segundo joguinho. Né? E ontem eu já dei uma adiantada, finalizei esse e já dei uma adiantada no outro de hoje. E aí, eu vou fazendo, entendeu? Termino um, já vou emendando no outro. Tá bom, meus amores? E aí, é isso. Porque o mês que vem eu preciso mandar pra minha revendedora. Tá bom? E é isso, gente. Beijo grande no coração. Até o próximo vídeo. Dá oi pro pessoal, dá? Fala oi, pessoal. Fala. Vem aqui e dá oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Fala. Não quer falar. Tchau, gente. Beijo.